Olha aí pessoal, estou aqui fazendo bíceps e tríceps, um bíceps. Agora eu vou dar uma dica para vocês, fazer um bíceps. Eu faço bíceps, tríceps, aí eu venho aqui e trabalho o core e a mobilidade. Uma dica muito legal, você pode fazer entre outros ou pode fazer no começo do treino. É uma ideia de você combinar exercícios para o core e para a mobilidade. Aqui, inspira, puxa, fecha, um, dois, fecha o transverso, fecha, fecha, cinco, seis, sete, oito. Cresce, alonga, joga, mão na joelha e alonga. Um, dois, três, quatro. Cresce a perna, alonga isso aqui. Volta, despegue, puxa, fecha, cresce o perna, segundo o esposo aqui, volta. Fecha, 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 faz um brace, brace, fecha. Desceu, coluna, estendida, alonga. Alonga isso do tibial, preadulho, faz isso aqui, cresce a coluna, faz um movimento da flexão da coluna, não vai estabelecer o quadril. O quadril vai rotando. Terceiro, respira, puxa. Fecha, brace. Desceu, desceu, desceu. Desceu, desceu. Desceu, subindo, aforado e deutsche. Desceu, troca, solta a coluna. Duque, desceu. Desceu, desceu. Desceu. Essa nossa dica, pessoal Você pode fazer essa série Trabalha mobilidade E força e estabilidade do borde Uma dica nossa de treino Tá bom? Até mais, não se esqueça Se inscreva no canal do Youtube E no nosso Instagram Compartilhe com os amigos É um bom treino Tchau, tchau